Em Belo Horizonte, o Erley de Camargo, irmão dos cantores Zezé de Camargo e Luciano, foi detido por dirigir embriagado. Ele se envolveu num acidente de trânsito. O Erley de Camargo, que também é cantor, foi parar na delegacia depois de bater o carro que dirigia. O teste do bafômetro deu 1.38, índice que configura crime de trânsito. O Erley foi multado em 1.915 reais, teve a carteira apreendida e, para não ficar preso, pagou fiança de 2.500 reais. Ninguém se feriu no acidente. Se for dirigir, não beba. Se beber, gente, pelo amor de Deus, não dirige de jeito nenhum.